A correção é na página 56 do livro, exercício número 3, que diz o seguinte Observe a conjugação dos verbos correr e caber no preteto perfeito do indicativo e no presente Vocês viram aqui que correr, eu tiro a sua terminação que me sobra o meu radical No preteto perfeito o radical permanece o mesmo No presente do indicativo o radical permanece o mesmo No verbo caber, eu tiro a terminação, a terminação er aqui, que pertence à segunda conjugação que sobra é cabe Então cabe o meu radical Agora eu vou conjugá-lo no preteto perfeito do indicativo Como é que eu conjugo? Eu coube, tu coubeste, ele coube, nós coubemos, vós coubesses, eles couberam Vocês viram que o radical não é o mesmo, teve mudança do radical Então eu tenho aqui o verbo irregular Muito bem No presente do indicativo Eu digo, eu, não digo eu, cabo, eu digo eu, caibo, mudança no radical Tu caibês, mudança no radical Ele cabe, nós cabemos, vós cabês, eles cabem, é que permanece Bom, o que que a página 57 nos pergunta? Quais são os radicais desses verbos? Do verbo correr é? Corre Do verbo caber é? Cabe Letra B Em qual desses verbos os radicais se repetem quando conjugados? Os radicais se repetem quando conjugados no verbo correr Qual desses verbos apresenta radicais e terminações diferentes nas conjugações? O verbo caber Ok, gente? O restante dos exercícios eu passo em seguida o material da correção Beijo pra vocês